Pau. A pessoa tem braço. Foi o que ela cortou o braço. É ele. O quê? Quem? O que levou a minha mãe. Ela está onde deve estar. Kate, não dê ouvidos a ele. Diga onde minha mãe está. Você só chegará a ela se passar por mim. Será que ele vai se tornar a alma? Ai, pera. E agora, meu chefe? Os cristais das coisas são destruídos. Atirem nas feridas. Disparem nas feridas. JT, Andando, precisamos de outros planos. Os transformadores. Os transformadores. JT, a passarela. Podemos abrir aquele transformador de lá de cima. Os transformadores de lá de cima. Não usem suas armas. Não vai aguentar. Ali, olha. A gente vai aguentar. Não vai aguentar. O transformador está aberto. Temos que atingir o núcleo. A gente vai aguentar. Vamos pegar aquele transformador aí? Ah, já puxei. Ah, que fofa! Ah, eu já senti aqui! Ok, a folha é de tão forte! Aba o fogo! Vamos lá! Tive tudo! Juntos outros! Beleza! Aba a outra chave do transformador! Encontre outra chave do transformador! Eletrocute de novo! De novo, né? Ok, o núcleo está exposto! Agora vamos destruí-lo! Abra um fogo! Virem na folha, a gente! Virem na folha, a gente! Virem na folha! Mas o núcleo está do outro lado, eu não sei! Ai, merda! É núcleo, é cegado! Virem na folha! Virem na folha! Virem na folha! Mas esse chefe vai ser foda... Tipoca ele aí, senhor. Tá vendo? É... É... A batata da pernice do! É, quem foi canelada! É! Sem poder ficar na lata! Tudo certo! Porra, a miséria desse bicho aqui de mim, né? Jogando o granário de fraque negação, que é o que eu quero levantar! Porra! Tá perto! Só sabe o granário! A perna dele? Vamos embora pra isso! As vezes o braço dentro fica na boca! Esprim, vamos embora os outros! Muda porra! Não vai virar galhado! Não vai virar galhado! É muito bom! A perna dele vai virar galhado! Neste! Vai virar galhado! Eu vou virar galhado! Vá! 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não consegue acertar não, velho? Uuu, asas... O que é isso? Que prazer. Um grande. Agora. Agora não é certo. Agora. Agora. Agora sim, isso. Não, 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 não. Eu vou ir na mão. Ai, ai, mano, não vai ter que morrer. Eu vou sair daqui. Eu quero procurar a arma. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Agora vai. Não. Não, não. Não, não. Não. O que é agora? Falta o que é. O que é agora? Será que é? Ah, velho. Tem outros lugares para dar choque. Ah, velho. Pegou os pilastros na frente. Pegou as plataformas aí na frente da gente. Ah, a gente deve expor mais feridas. Ah, velho. A ver, velho. Outro ali? Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não, velho. Ah, velho. Ah... Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Eu vou pegar esse papo aí pra pegar ele desse lado aí, mano. Eu vou pegar aqui, mano. É você, cara. Olha aí. Seu. Seu. Seu.